Oi gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para organizar a minha escrivaninha Bom gente, eu já fiz um vídeo de tour pela minha escrivaninha Só que hoje eu resolvi limpar ela e também mudar a organização Então, vamos lá! Bom gente, eu vou começar então organizando meus porta-lápis Então eu vou pegar algumas canetas e algumas coisas para colocar nessa parte aqui da minha escrivaninha Que eu não mais uso, né? Bom gente, eu peguei algumas canetas, algumas não, né? Várias canetas que estavam em alguns porta-lápis E aí eu vou organizar elas por marca e por cor Então ó, gente Ai meu Deus Não saiu Poxa, eu acabei de... Gente, eu acabei de limpar a minha escrivaninha Olha o que eu fiz Eu sou uma atrapalhada mesmo Pessoal, eu já separei algumas canetas e alguns porta-lápis Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês Ó, tem as minhas Stabilos Tem aqui também as minhas brush pens São todas menos as que eu tenho da CIS Então tem da Bismarck Tem da Fabian Castel Tanto da Pitty, tanto a Super Soft Tem brush da Koi Tem da Uni Tem da New Pain Tem várias brush pens E nesse porta-lápis aqui maravilhoso da Marina Collier junto com a New Pain Tem aqui alguns marca-dessa Swing Cool Na verdade é coleção inteira porque eu comprei um kit, ó Aí vem os pastéis E os neon A primeira gaveta já está quase pronta Mas eu não vou dar nenhum spoiler para vocês Porque vocês vão ter que ficar até o fim do vídeo Para descobrir como que ela está ficando E aqui a segunda gaveta Eu vou organizar junto com vocês Vou começar colocando essa pastinha aqui Que eu vou deixar as folhas que eu não estou usando do meu caderno inteligente Tem também, ó, algumas folhas brancas Tem adesivos nos meus cadernos que eu não usei ainda Tem alguns que eu tirei já Tem isso aqui que é tipo um curso de lettering Tem esse caderninho cheio de figurinha, gente Olha aqui Ele é muito bonitinho E isso aqui eu não sei se eu vou colocar Nessa bolsinha aqui, gente Veio as marcas desse Swing Cool Então eu acho que vou colocar aqui Todas as minhas bolsinhas Acabei de organizar as gavetas E agora eu vou organizar aqui os nichos Nichos Então, ó, gente Aqui ficou assim Deixa eu mostrar aqui mais tempo para vocês Tem minhas canetas para quadro Tem a minha torre Eiffel Que é uma caneta Tem clips Tem cola Grafite Vela Essas coisas assim Aí aqui, gente Eu resolvi que eu vou fazer Uma... Uma estante só de Stranger Things Que é a minha série favorita Então eu vou misturar também com alguns filmes Aí eu pretendo comprar alguns Pop Funkos E algumas coisas Então eu acho que esse nicho Eu vou fazer só Quando eu comprar os Pop Funkos Que aí vai ser tudo mais bonitinho E eu acho que eu vou gravar outro vídeo para vocês Gostaram da ideia? Comenta aqui embaixo nos comentários Que aí eu posso gravar para vocês E aqui, por último, eu vou colocar meus livros Nesse último nicho aqui Tem aqui meu Bullet Journal E eu vou... Olha que lindo Olha que lindo Eu fiz um vídeo dele Só que aí eu tentei fazer uma coisa bonitinha, né? No começo Olha que lindo ficou Ó, as metas Aí é que eu comecei em junho Mas também comecei... Eu comecei no fim de junho Deu tudo errado Julho É só isso, gente Mas eu vou guardar para fazer... Para ganhar título E agora, gente Eu acabei de organizar a minha escrivaninha E eu vou mostrar o resultado para vocês Em 5 4 3 2 1 Bom, vamos começar aqui com os nichos Como eu falei Eu coloquei os livros ali Aí, aqui Nesse segundo aqui Eu não coloquei nada Porque como eu falei Eu quero comprar a PopFuco Porque eu amo esforço de artes E eu comprei até uma sacola Abre as minhas roupas E a sacola veio Que aí eu vou colocar Stranger Things E Netflix Aí, gente O Olaf está aqui De intruso Porque ele foi no primeiro PopFuco Então eu vou deixar ele aqui Aqui, ó Tem canetão Cola Essas coisas Nessa parte Eu deixei as minhas canetas Esferográficas Fofinhas, etc Olha aqui, gente Eu fiz uma coisa bem diferente Eu coloquei o washtap Porque antes Essa coisa Essa parte aqui Estava aqui Então eu resolvi colocar Colocá-las aqui Mas a organização Eu não gostei muito Talvez um dia eu mude Tem minhas estabilhas Que eu amo de paixão Tem aqui, gente Brush Pack Aqui eu coloquei Tombow Bismarck Faber-Castell New Pen Tem várias Aqui tem lápis E lapiseira Aí nessa parte Eu já mostrei pra vocês Tem marca-texto Marca-texto Textei pelo Singicool Sharp Canetinha Caneta em gel E agora A parte mais esperada Que são as gavetas Eu vou mostrar aqui mais por cima Tem Folhas Adesivos Fone de ouvido Tem bolsinhas Aqui tem mais adesivo E aqui são uns post-its diferentes Aqui Eu coloquei post-it Eu não tenho muito Porque eu não uso também Tem marca-texto Uma cola aqui Aqui tem os meus marca-textos Reserva Tem aqui, gente Mais wash tape Só que essa daqui Eu não uso muito Ai Tem aqui também Borrachas fofinhas Aqui, ó Mais post-it Ou seja Aqui tem um pouco de tudo Ai, que calor Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Da notificação Para não perder mais nenhum vídeo Beijos E tchau Espero vocês nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau